MÚSICA 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 Boas pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de BUILD BATTLE e eu estou aqui com o Wolf Oi Acorda Oi, tudo bem contigo? Está tudo e contigo? Comigo está tudo e contigo? E com o Luguinho? O Luguinho está aqui? Luguinho, sou teu fã Luguinho Luguinho aqui? Luguinho Vem cá filho da mãe Luguinho Oi És tu Luguinho? Quem? És tu Luguinho? Luguinho aonde? Tu Luguinho BR Luguinho e senha? Não, não Luguinho BR Não sei não Um rola BR É esse aí Luguinho É uma rola bem grande Sabe o que eu vou fazer com ela? Filho da mãe Vem só Nós estamos aqui finalmente Aqui no Build Battle Finalmente eu digo finalmente por causa do Luguinho Porque vocês me passam a vida a pedir Para eu voltar a trazer o Luguinho ao canal Só que esse filho da mãe nunca aparece né? Não galera o problema é que o caso não libera o canal E ai não dá né? Aquele canal Luguinho? É esse mesmo Filho da mãe Mas bem finalmente veio aqui o Luguinho para participar de um buildão E vamos então entrar numa partida para eu mostrar como é que se ganha Hahahaha 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 Bora lá Bem pessoal Estamos então aqui para começarmos a nossa banana Nós vamos fazer uma banana Pega na minha banana vai Filho da mãe Quem será que tem a banana maior? Eu Na construção óbvio É A banana Vocês tem que fazer uma banana né? Tem que fazer Que a minha é banana ninguém consegue né? A tua banana? Minha banana Mas tu nem tens banana caraças Eu tenho banana Tu tens banana? Banana 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 Shamsun Shamsun Tu viste uma o Shamsun? Vi Hahahaha Hahahaha Luguinho não deve ter visto um dois três Luguinho tu viste uma o Shamsun? Oh Luguinho Oh Luguinho Tava ali indo na cozinha ver como é que é uma banana eu voltei Hahahaha Eu sei nem que tu foste pescar uma banana Hahahaha Eu acho que não Eu só Hahahaha Hahahaha What the fuck man Olha tu viste um o Shamsun? Sei o que? O Mo Shamsun O MC Shamsun? Não Shamsun Não sabes quem é o Shamsun? Não é o MC Shamsun É o Batman Shamsun Shamsun Hahahaha Nunca viste isso? MC Shamsun Nunca viste o Shamsun meu? Não Ei a kika da calma mano Kika da calma Kika da calma Chamito? Shamsun Tá não interessa Vá Faz uma banana aí cala-te Vai Vai Eu quero ver se tu consegues fazer uma banana Tu sabe o que eu vou fazer com essa banana né? Tu sabes fazer uma banana? Lógico que eu sei rapaz Então vamos lá ver que banana é que tu fazes Se tu vais conseguir fazer uma banana direita A banana tá nervosa Eu acho que tu não vais fazer banana nenhuma mas ok Pera aí Assim Olha só Essa banana tá animal velho O que? A tua banana tá má? Tá animal velho Até eu comer essa banana Ok 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 Pera aí ok Adoro banana 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 Ninguém gosta da banana Adoro Adoro banana Mano a banana tá muito louca O que? Tu gostas de banana assim louca? Adoro banana Tu gostas de banana louca? Loucona Sério? Uhum Não te conhecia assim Luguin Uhum Meu Deus Eu sabia que tu era assim meio bichola É Não sabia que tu gostavas tanto assim de banana mano Ah se for banana prata ou nanica tanto faz Ah pronto Nanica é só a do caso O que? Nanica é só a do caso Nanica é só a do caso É lógico Filha da mãe Não é nada Nanica é só a do caso estragado ainda Filha da mãe Caraca Caraca tem uma bananinha Que bananinha meu? Bananinha? Tu já compraste que tipos de banana? Banana maçã Aham Que é uma pequenininha Aham Nanica que eu não sei porque chama nanica esse bagulho é maior que tudo Tem mais banana em Portugal diferente? Bananas diferentes? Aqui tem muitas bananas diferentes Você já comeu bastante? Eu não Com que frequência você costuma escolhê-las? Ah eu não Para servir no café com o cacetinho Sei lá Não eu não Já comeste banana com pão tu? Com cacete? Eu não As coisas são só o caso que faz no curto não Filha da mãe Mano eu não sei se estou fazendo a banana com o amarelo ou com o verde vei Acho que é amarelo Ihhh Daltónico Acho que eu batei certo Daltónico Não Pera ai calma A minha banana está engraçada A minha ficou muito ruim velho What the fuck Ai carai Eu fiz uma figura muito, muito agressiva aqui mano Uma banana muito agressiva aqui Sério Mano a minha ficou legal Tu fizeste tu Olha eu to vendo o Luguin O Luguin ta fazendo Ah tu tentaria fazer um cacho de bananas? É eu tentei fazer um cacho Ficou feio Não mas ta fixe Ao menos percebeu-se que era um cacho O meu Olha o meu mano Vem cá Luguin Vem cá Luguin Vem cá Luguin Vem cá Aqui no céu Olha aqui pra cima Ah ta oi Vem cá Olha o meu Ai meu deus do céu Eu não acredito que tu fez isso Mano a minha ficou muito Eu fiz um bananão Nossa velho Meu Isto é uma banana Pera o que é que tem lá dentro Não tem nada meu Isto é uma banana meu Super poop mano What the fuck Não tem nada a ver com uma banana Vou nem zoar Parece uma panha fincada no chão Não Isto eu vou dar um poop Porque pelo menos É Não 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 Oh ficou fixe Está ficando a banana Esta Este descascou a banana GANDA BANANA Esta ok Esta ok Esta ok Esta ganda banana não este Caraças Meu deus Deixa ver Não Este fez uma pera aqui Este fez uma pera Esta aqui uma pera meu Vou dar um poop Porque pelo menos a pera ficou bonita Vocês não acham que ficou bonita? Meu deus Pelo menos é a banana da savana Esta é a banana da savana Vá vou dar um ok O wolf fica ali em baixo sempre Tu queres as bananas dos outros Estou gostando da banana Que isso Tu sonhas com ter as bananas dos outros Não é wolf Oh do Luguin ficou legal Uma aposta Esta fixe Pessoal o wolf não tem dinheiro para comprar bananas Só tem dinheiro para comprar músicas no itunes Ué que banana não Então fica com isso de estar a utilizar a banana dos outros E comer as bananas dos outros Olha ai Olha ai Ele a querer comer a banana do outro Eu não preciso Tu comes a banana com casca ou Ou Lógico que não né doente Não Mas não como Essa também não Esta esta ok Dei um okzinho Ah não consegui fazer a banana Ah não consegui fazer a banana Aaaaaaah Esta quis fazer uma 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 bananeira Né Tá mais ou menos Vá um pulpo É Uma bosta Vai um pulpo Só dei um pulpo porque a ideia até nem tá má Pronto Nossa Canta banana é um grosso É Isso é louco What the fuck Aaaaaaah Olha o wolf Olha o meu Olha o meu Olha o meu Wolf Essa não podes imitar Essa não podes fazer que é tua Oh filho da mãe Tens da um legendary mano Oh Oh Tinha que ser do wolf né Procurada no google Tinha que ser Oh Filha da mãe mano Super poop Meu Meu Deus Ah tá mais ou menos Vai um okzinho Vai Okzinho Mano eu dei super poop na tua Wolf Eu tenho ganho Filho da mãe Anda lixado deste O Luguin ganho O Luguin ganho O Luguin ganho mano O cara é muito bom mano Ficaste em que lugar Wolf Sétimo 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 Em quinto Pelo menos Ainda fiquei mais a frente Eu ia falar quarto Mas filho como eu disse Eu tenho ficado em quarto Filha da mãe Eu sabia que não ia ficar em quarto Tu a foi com boi feia meu Ainda por cima era pixel art Fica meu Venham aqui para o lobby trick Queria agradecer a banana da minha cozinha Minha mãe por ter comprado Obrigado Mentira que tu imitaste a banana que tu foste pescar meu Está zoando Filha da mãe mano Onde é que está o Vem cá Luguin Vem cá Oi Oi Luguin Chegou o momento Em que nós vamos trollar um pouquinho o Wolf Uhum Nós vamos lhe dizer que ele é um cocô E que a banana que ele é pequena Hahahaha 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 Hum As bananas que tu compras são pequenas A sua também Oh Mas eu não compro bananas Não Não estou falando das coisas que você compra Hahahaha Filha da mãe Hahahaha Mas bem pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Favoritem se gostaram muito e comentem o que é que vocês acharam E digam nos comentários Luguin aparece mais Luguin acorda Luguin Não sejas sumido Luguin És feio Luguin Uhum Piroquita Quem é a banana pequena Ah eu queria dizer que minha banana é a melhor Ganhei então tá Tu tens três bananas meu Na tua construção Tripef Tripef Hahahaha Hahahaha O Tripef Hahahaha Mas bem só bem isto Like favoritem Comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Bye